Mais um caso de bala perdida no complexo da Penha. Um morador foi ferido durante um confronto entre bandidos e policiais da UPP do Parque Proletário. Durante o socorro da vítima, novos disparos foram registrados em um vídeo feito pelos próprios moradores. Quem conta pra gente? Eduardo Oliveira. Até quando? Agora corre, né? De um lado, moradores revoltados com mais uma vítima de bala perdida. O outro, Ismael Fernandes, de 48 anos, com a calça suja de sangue, sendo socorrido por vizinhos. Ele foi atingido nas nádegas durante uma operação da polícia militar na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha. Logo depois de entrar no carro para ser encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, mais tiros são disparados dentro de uma comunidade que deveria estar pacificada. De acordo com o Comando de Operações Especiais da APM, responsável pela operação de ontem, policiais militares faziam patrulhamento em uma localidade conhecida como Buraco, aqui no Parque Proletário, quando foram atacados por criminosos. A APM afirma que não reagiu aos disparos. Apesar do clima de tensão na região, hoje de manhã, policiamento não estava reforçado. Mesmo para os policiais que atuam na UPP, a única proteção é esta barreira, feita de concreto para tentar proteger dos constantes ataques dos bandidos. No início da semana, outras três pessoas foram atingidas por balas perdidas no Parque Proletário, entre elas, um adolescente de 17 anos. Todos foram medicados e já estão em casa. Ismael Fernandes continua internado aqui no Hospital Estadual Getúlio Vargas. De acordo com os médicos, a bala ficou alojada bem próximo da coluna dele. O estado de saúde de Ismael inspira cuidados.